E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês algumas maneiras de você transformar uma imagem para silk screen, né? Para você que trabalha com tela de serigrafia. Nesse caso aqui vai ser para 10 livros de unhas, mas esse processo você pode utilizar também para outras imagens também. Bom, vou mostrar aqui dois tipos de como você fazer isso aqui. Então, o primeiro caso é, eu tenho a imagem aqui, selecionei ela, vou aqui em bitmaps, converter em bitmap. Aqui em modo de cor eu vou deixar, clicar na setinha e escolher tons de cinza e vou dar um ok. Ela vai ficar preto e branco. Agora eu vou aqui em efeitos, ajustar e vamos escolher brilho, contraste e intensidade. Aqui eu posso regular a intensidade do contraste que eu tenho das imagens. Vou deixar mais ou menos aqui, você vai testando até que você veja um resultado bem legal para isso aqui. Tá bom? Aqui eu acho que já está bem legal e vou dar um ok. A intensidade eu posso ir aumentando aqui, ele vai mostrando o que eu quero que apareça na imagem. Tá bom? Vamos dar um ok. Vai ficar dessa forma aqui. Caso você queira fazer com que a imagem fique mais detalhadamente no fotolito, né? Que é a parte onde você grava a tela. Com ela selecionada ainda, você vai em bitmaps. E você vai aqui em transformação de cor. Você vai clicar em meio tom. Ele vai criar vários pontinhos aqui na imagem. Tá bom? Aqui você pode aumentar os pontos. Aqui no raio máximo de pontos. Mas no caso dessa imagem aqui, eu vou deixar aqui em 3. E aqui no preto, está 43 pontos. Eu posso ir aumentando e ele vai modificando. Olha só. Quanto mais pontos eu colocar, mais fica diferente. No caso dessa imagem aqui, eu vou deixar aqui em 115 pontos no preto. Tá bom? Aqui quando for gravar a tela, vai aparecer mais detalhes na sua imagem. E vou dar um ok aqui. Tá bom? Aqui já está feito o efeito para gravar a tela. Para que pegue o máximo de detalhes da imagem. Tá bom? Agora vamos passar para o outro modelo. No caso desse gatinho aqui. Selecionei a imagem. Vou aqui em bitmaps. Vou clicar em rastreio de contorno. E vou escolher logotipo detalhado. Como ele tem várias cores chapadas. Que não tem muito degradê, gradiente, essas coisas. Eu vou deixar nessas configurações aqui. Detalhe. Eu posso clicar e aumentar o detalhe. Ele vai mostrar o que eu quero que apareça na imagem. Tá? A suavização a gente pode aumentar também. Mas aí fica ao seu critério. Você vai testando até você achar um tom legal. Aqui suavidade do canto. Você vai aumentando. Ele vai suavizando as bordas do desenho. No meu caso eu vou deixar para essa imagem. No tamanho 26. Mas você vai ter que escolher. Você vai deixar marcado. Remover fundo. E escolher cor automaticamente. Você deixa marcado essas duas aqui. E aqui também. Mesclar objetos. Adjacentes na mesma cor. E remover objetos sobreposto. Você vai deixar marcado essas duas opções. Tá? Agora eu vou dar um ok. Ele vai criar um vetor. Eu posso clicar nele e arrastar aqui para o lado. Vou dar um zoom aqui. Agora. Vamos preparar essa imagem para a gravação. Como a gravação tem que ser em tons de preto e branco. Vou selecionar a imagem. Vou clicar com o botão direito. Desagrupar. Agora eu vou clicar aqui fora. E agora eu vou pintar tudo que eu quero que fique preto e branco. Vou clicar aqui no meio do gatinho aqui. E vou apertar delete. Que eu não quero que pegue essa parte aqui. Agora o rosto do gatinho. A cabeça dele. Vou selecionar a cabeça. E vou pintar ela de branco. Vou clicar no corpo dele também. E vou pintar também de branco. Tá bom? Agora no olhinho aqui. Vou pegar na parte verde aqui. E vou pintar ele de branco. Vou pegar aqui a outra parte do olhinho. E vou pintar também de branco. E vou fazer isso em tudo que eu quero que fique branco. No caso das orelhas. Eu vou deixar em preto. Então selecionei a orelha. Vou pintar de preto. Selecionei a orelha. Pintei de preto. E aqui a coleirazinha dele. Eu vou também pintar de preto. Os corações eu vou pintar de preto. Vamos aqui. Pronto. Pintei de preto. Note que. Aqui também. Olha só. Eu dou um zoom. Eu vou escolher aqui essa parte de dentro. Aqui da patinha dele. E vou também pintar de branco. Note que o contorno dele. Não está em preto. Eu vou clicar no contorno. Em cima do contorno. E vou pintar também de preto. Tá bom? Vamos aqui. E olha só. Esse é outro modelo. Para você gravar a sua imagem. Na tela de silkscreen. Se eu der um zoom aqui. Você vai ver esses traçados aqui. Quando você fizer a impressão. Não vai ficar esse traçado. Fica despreocupado. Bom. Aqui foi um modelo. Para a imagem simples. E aqui. O primeiro modelo que eu fiz. Foi para imagens que. Que você quer que apareça. Exatamente os detalhes. Tá bom? Nesse caso aqui. Foi o efeito de monocromia. E nesse aqui. É uma vetorização rápida. Tá? Para você também gravar telas. Assim. Com imagens que não tenham muito contraste. Tá bom? Bom galera. Essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu.